Boa noite a todos, senhoras e senhores. Estamos com este seminário comemorando os 30 anos da Amatra 17, do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, e ao mesmo tempo com os 80 anos da Justiça do Trabalho no Brasil. Assim, a data de nascimento de tais entidades e instituições remonta aos anos de 1991 e 1941. E isso fazemos com júbilo e alegria pelos bons frutos de tais instituições que engrandece não somente seus componentes, como o Ministério Público do Trabalho e a classe dos advogados. Eu, com muita honra, sou o atual presidente da Associação Amatra 17. Fui também integrante do Tribunal Regional do Trabalho em sua instalação e início das suas atividades e lá trabalhei até a minha aposentadoria. Fui também membro associado e fundador da Amatra 17. Saúdo, portanto, a todos os componentes do Tribunal, da nossa Associação e aos que atuam perante a Justiça do Trabalho e nos demais Tribunais do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho. Saúdo os procuradores do trabalho, os advogados e o povo capixaba, que são os nossos jurisdicionados. Fazendo um retrospecto histórico, constato que antes de integrar o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho inicialmente teve uma fase administrativa, inserida dentro do próprio Poder Executivo. Getúlio Vargas assumiu o poder na Revolução de 30 e a Constituição de 34 criou a Justiça do Trabalho, mas só com esse nome, porque na verdade era inserida no Poder Executivo, era um órgão administrativo. a Justiça do Trabalho só passou a fazer parte do Poder Judiciário muito mais tarde. nas Constituições de 34 e depois de 1937, aquela Constituição chamada de Polaca, porque ela foi copiada da Polônia, foi otorgada pelo presidente Getúlio Vargas, mantendo a Justiça do Trabalho dentro do Poder Executivo. mais tarde, em 1939, a Justiça do Trabalho foi instituída nos moldes atuais. Naquela situação do decreto, foi um decreto-lei que foi baixado pelo Instituto Vargas, o decreto 1237, que foi até antecedente à Constituição de 1946. E nesse momento, então, cresce uma estrutura de Justiça do Trabalho que praticamente é a estrutura que vai permanecer até hoje, só que tinha uma outra denominação. Os órgãos de primeiro grau eram chamados Juntas de Conciliação e Julgamento. E era uma justiça tripartite no qual nós tínhamos um togado presidindo a Junta e dois vogais, chamados classistas. Esses vogais representavam os patrões e os trabalhadores. E, a nível de recurso, nós tínhamos os conselhos regionais do trabalho, que são os atuais tribunais regionais do trabalho. Naquela época que Getúlio criou, eram somente seis os conselhos regionais do trabalho, entre os quais o Conselho Regional da Primeira Região, que é justamente o conselho onde estava a Vitória, onde estava o Espírito Santo, junto com o Rio de Janeiro, tendo como sede o Distrito Federal na cidade do Rio de Janeiro. Aí, mais adiante, após o término da ditadura Vargas, nós temos, em 1946, a Justiça do Trabalho integrando a estrutura do poder judiciário com a Constituição Federal de 1946. Durante muitos anos, essa composição da Justiça do Trabalho, herdada da época judulista, continuou tendo aquela composição tripartite, ou seja, juízes togados, juízes classistas, representando as categorias econômicas e profissionais. no início, nas juntas, os integrantes classistas tinham o nome de vogais. Depois, numa reforma que aconteceu, constitucional, eles foram elevados a juízes classistas. Isso perdurou até 1999, quando foi extinta a representação classista, depois de um movimento muito ativo, muito dinâmico, exercido não só pelos juízes, como pelos advogados. E a sociedade, em geral, criticava muito aquela estrutura em que os classistas participavam. não era uma justiça de togados, era uma justiça em que as classes econômicas e profissionais tinham voz. Então, em 1999, com a Emenda Constitucional 24, foi extinta a Justiça do Trabalho. Inclusive, nessa época, eu me recordo perfeitamente que a Amatra já participava ativamente desse movimento a favor de extinguir a Justiça do Trabalho, que, na verdade, era uma justiça que trazia só sinecuras com classistas que só atuavam praticamente em conciliação nas juntas, mas percebendo salários bem elevados, dois terços que ganhavam juízes e praticamente atuando só mesmo na conciliação. e, às vezes, eles até tentavam alterar a decisão do magistrado. A Justiça do Trabalho no Espírito Santo, tratarei essa parte, surge também em 1941. Logo que a Justiça do Trabalho foi criada a nível nacional, em cada cidade capital de Estado, recebeu uma junta de conciliação e julgamento. E Vitória recebeu essa junta também e foi presidida por uma pessoa muito ilustre, o advogado Carlos Fernando Monteiro de Lindenberg, uma pessoa que depois se notabilizou muito na vida pública, que foi não só a partir daquele momento, como antes, porque ele foi deputado constituinte em 1934, depois ele foi governador do Estado do Espírito Santo, senador da República e também na atividade empresarial se destacou fundando o jornal A Gazeta. Então, a Justiça do Trabalho no Espírito Santo foi fundada, teve um primeiro juiz assim e uma envergadura muito alta, que foi o Carlos Lindenberg. depois ele acabou até se afastando, preferiu voltar à sua atividade política. Nessa época, o Tribunal Regional do Trabalho daqui englobava o Estado do Rio de Janeiro e o Espírito Santo e tinha sua sede no Distrito Federal, ou seja, no Rio de Janeiro. Então, inicialmente, nós tivemos uma junta de conciliação, depois foi criada a segunda e ainda a junta de conciliação em Cachoeiro e Colatina. Em 1990, muito tempo depois, em função de uma lei em 7.872, de 8 de novembro de 1989, foi criado o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo. Quer dizer, ele foi desmembrado do Rio de Janeiro e passou, então, a ter uma autonomia. Isso foi muito festejado pelos advogados que reclamavam muito de ter que ir ao Rio de Janeiro, acompanhar seus processos, etc. e aqui já ficou funcionando, então, um Tribunal Regional do Trabalho envolvendo todo o Estado do Espírito Santo. É, tem uma curiosidade que eu sempre costumo destacar nisso tudo, é que o primeiro juiz nomeado desse TRT foi um advogado, um advogado capixaba, José Carlos Rizk. ele foi nomeado antes de ser instalado no Tribunal. Em agosto de 1990, ele foi nomeado representando a advocacia pelo Quinto Constitucional. E os juízes togados mesmo só foram nomeados em dezembro daquele ano. e assim veio muito tempo depois, então, da lei, a instalação ocorreu em 8 de janeiro de 1991 e a nossa primeira presidente foi a doutora Maria de Lourdes Wanderlei Souza, popularmente conhecida como Lourdinha e ela foi a nossa presidente instaladora e por determinação do Tribunal Superior do Trabalho por ser a mais antiga na magistratura togada. Posteriormente, ela veio a ser eleita. Atualmente, no Espírito Santo, nós temos 14 varas do trabalho na capital e 10 no interior do estado. o Tribunal Regional do Trabalho é composto por desembargadores togados, sendo que alguns, a maioria são magistrados de carreira e outros vêm do quinto constitucional, ou seja, representam o Ministério Público do Trabalho e a advocacia. Então, atualmente, temos sete magistrados de carreira e três que são oriundos, então, do Ministério Público e da advocacia. Nas varas, nós temos 14 varas na capital, né? E temos essas varas no interior também. Então, seria um total de 24 juízes titulares e 31 juízes substitutos. Na verdade, então, esse grupo de 55 magistrados aqui no Estado mostra a pujança do Tribunal Regional do Trabalho, da economia capixaba e de um tribunal inteiramente voltado para atender a jurisdição trabalhista. Quanto à Amatra, ela foi criada em 14 de abril de 91, ou seja, alguns meses após a instalação do tribunal. E ela, então, teve como seu primeiro presidente doutor Sérgio Moreira de Oliveira, sucedida pelo doutor Geraldo Castro Pereira e, durante esses anos, todos temos revezados os presidentes das Amatas nos bienes previstos no nosso estatuto. Amatra tem tido campanhas memorais, como aquela da extinção da representação classista e da defesa da justiça do trabalho, porque tivemos uma época em que se pretendeu extinguir a justiça do trabalho no Brasil todo ou extinguir os tribunais menores. E aí, nesse momento, a sociedade toda se mobilizou, a magistratura, os advogados e o povo em geral e nós fomos para a rua defender a necessidade da permanência da justiça do trabalho. E foi uma campanha vitoriosa e a Amatra, então, se destacou nesse momento. A partir de agora, nós passamos para outra fase aqui do nosso seminário e teremos uma exibição de vídeo sobre os 30 anos do Tribunal do Trabalho. e teremos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O senhor faz parte do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Já veio do Rio, foi juiz de primeiro grau, de vara, substituto titular, depois desembargador aqui, presidente do nosso tribunal, presidente de Amatra e agora novamente presidente da nossa Amatra. É realmente um privilégio ter o senhor conosco. Bem, gente, eu começo agradecendo a todos por possibilitar esse evento. Nós temos as pessoas que aparecem e as pessoas que estão nos bastidores. Todos são super importantes e eu faço esse agradecimento em nome da Rosali, porque ela que fez esse vídeo lindo, emocionante, gostoso de ver, que é uma delícia a gente ver esse trabalho que ela fez e que humaniza o nosso tribunal, que já é humano por si mesmo, né? Bem, eu agradeço também a todas as pessoas que estão nos ouvindo, os palestrantes que vieram, que aceitaram. Hoje será doutor Marcelo e doutora Noêmia. Eu apenas medi, ouvi o doutor Hélio, embora eu também goste de palestrar, viu? Bom, o que eu queria falar inicialmente é que doutor Marcelo é o primeiro que vai nos dar a honra da palavra, né? E é fato, independentemente de qualquer posição política que a gente tenha, seja esquerda, seja direita, seja centro, que nós estamos vivendo em momentos tristes, né? Nós andamos entristecidos. Então, quando a gente fala assim, ah, vamos comemorar, são 80 anos de justiça do trabalho, 30 anos do nosso tribunal, 30 anos da nossa matra, e a gente pensa, nossa, está difícil comemorar, né? Mas só que a gente tem que pensar em duas palavrinhas que são um pouco cansativas de tanto a gente ouvir, mas embutem uma verdade, né? Que é a resiliência e a nossa capacidade de nos reinventar. Então, isso a gente tem sempre que trazer isso para o nosso dia a dia. Então, vamos secar as lágrimas, vamos comemorar, refletir sobre esse período que nós passamos, sobre o período que nós estamos vivendo e sobre o que nós faremos para o futuro, né? E, para falar dessa primeira parte, vai ser o doutor Marcelo, que com todo o respeito que eu tenho, a Carla Mansilha, minha amiga, esposa dele, eu e o doutor Marcelo temos um passado. É um passado do Rio de Janeiro, que nós estudamos juntos com o juiz falecido Areosa, que montou uma turma experimental para fazer uma espécie de celeiro de juízes do trabalho. E lá saíram todos, né? Eu acho que só os que desistiram, mas todos, saíram todos juízes do trabalho. E nós fazíamos estudos, etc. Fizemos até leitura dinâmica, que a gente não acreditava, mas deu certo e até hoje possibilitou que a gente tivesse uma leitura mais rápida, sem perda de conteúdo. Bom, enfim, deixa eu só falar uma coisa antes, senão a Rosalie me bate. É o seguinte, tem que ter o formulário da presença que será disponibilizado pelo chat e enviaremos o certificado de presença pelo e-mail. Cada palestrante terá cerca de 40 minutos para falar. Após, nós teremos 30 minutos para responder perguntas que serão feitas pelo chat também, e nós só passaremos aos palestrantes depois que eles falarem, tá certo? Então, eu agora passo a palavra. Não vou ficar falando muito currículo, porque eu acho que o currículo vai se renovando. O desembargador Marcelo é o nosso presidente pela segunda vez, o nosso querido presidente Marcelo. Ele está do passado, no presente do nosso tribunal, de forma bastante atuante. Então, eu passo a palavra para ele para falar sobre a justiça do trabalho do passado e, sobretudo, no atual contexto capixada. Presidente, por favor. Presidente, por favor. Bom, boa noite a todos. Doutor Hélio, presidente da Amatra, doutora Wanda, diretora da EJUD, magistrados, procuradores, servidores, advogados, convidados. Eu me sinto muito honrado pelo convite para participar dessa primeira noite de comemoração de 30 anos de Amatra do TRT da 17ª região. É muito difícil falar antes de nomes nacionalmente reconhecidos e, realmente, como a doutora Wanda falou, estou aqui desde o primeiro momento, na primeira turma, no primeiro concurso. Enfim, chega realmente a ser emocionante. É uma honra ter participado de 29 dos 30 anos do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região aqui do Espírito Santo. Quando a gente fala em justiça do trabalho do passado e como é um momento de comemoração, eu tentei aqui fazer um resumo destacando a grande parte das pessoas que participaram dessa história e continuam participando. Doutor Hélio fez uma breve introdução em relação a justiça do trabalho aqui no Espírito Santo. Eu queria ir um pouco mais a fundo justamente para homenagear essas pessoas que participaram e continuam participando do processo de evolução da justiça do trabalho aqui no Espírito Santo. Então, para contextualizar, vou trazer alguns nomes, alguns fatos interessantes e, talvez, até algumas histórias como a doutora Wanda já colocou. Como o doutor Hélio já colocou e como os senhores já sabem, esse trabalho teve uma fase administrativa e, como o doutor Hélio falou também, em 1941 foi instalada aqui a primeira junta de conciliação e julgamento e, como o doutor Hélio falou, junta porque havia representação classista, empregado e empregadores, mas a primeira junta com autonomia para executar suas decisões, o que era um avanço na época, uma vez que no período pleno administrativo não havia essa autonomia. Como o doutor Hélio falou, o primeiro juiz, Carlos Fernando Lindenberg, agora é importante também dizer que atuou na suplência do presidente da junta, o advogado Beresfor Martins Moreira, que foi empossado em outubro de 1941, promovido a juiz titular em 1952, tendo como suplente também o advogado Clóvis Rabelo, que também presidiu a junta de Cachoeiro e Itapemirim e, depois, a segunda junta de Vitória. Foi titulada a primeira junta também o juiz Manuel Medeiros, que participou da instalação do nosso tribunal. A segunda junta do Estado foi criada em 1959, em Cachoeiro e Itapemirim, a terceira, em Colatina, só em 1972, a quarta e segunda de Vitória, em 1974. E depois, passado 12 anos de muita luta, criada e instalada a terceira junta de conciliação em Vitória, ou seja, 1986. O primeiro juiz de Cachoeiro foi Clóvis Rabelo. A junta de conciliação e julgamento de Colatina teve como primeiro presidente o juiz Jair de Menezes. A segunda junta de Vitória teve, na primeira presidência, o juiz Clóvis Rabelo. A terceira junta de Vitória teve como primeiro presidente o juiz Manuel Medeiros. A junta de Linhares, instalada em 1989, teve como presidente a nossa querida Maria de Luz de Vanderlei Sousa, a lurdinha que, posteriormente, foi presidente e instalou o tribunal. A junta de Aracruz foi instalada em 1991 e teve como primeira titular a doutora Vanda Lúcia, Costa-Lite, França de Cuse. Somente em 1993 e 1994 foram instaladas mais cinco juntas na capital. Quarta, quinta, sexta, sétima e oitava. Nelas atuaram juízes Sérgio Moreira de Oliveira, Geraldo de Castro Pereira, Danilo Augusto Abreu de Carvalho, Maria Francisca dos Santos Lacerda, José Luiz Serafini e Gerson Fernando da Silveira Novaes. O interior do estado também foi presenteado, se assim podemos dizer, com mais órgãos trabalhistas. Afonso Cláudio, cuja sede na atualidade é Venda Nova, Alegre e São Mateus, tendo como primeiros titulares, respectivamente, juízes Danilo Augusto Abreu de Carvalho, Cláudio Armando Coulson de Menezes e Carmen Vilma Garisto. Em 1994, Guarapari, Nova Venece e Mimoso do Sul, com os titulares Gerson, Sônia das Dores de Dionísio e eu na junta de Mimoso do Sul. Em 2004, foi instalada a segunda vara de Cachoeira de Tepemirim, cujo primeiro titular foi Fátima Gomes Ferreira. Em 2005, Vitória recebeu mais cinco varas, a nona, décima, décima primeira, décima segunda e décimo terceiro. E os primeiros titulares foram Gerson Fernando da Silveira Novaes, Jailson Pereira da Silva, Cláudia Cardoso de Souza, Mário Ribeiro Cantarino Neto e eu, novamente. A denominação junta, como o doutor Elimário falou, decorria da existência da representação classista. E foi até uma questão interessante que se deu para a extinção da representação classista. Por quê? Porque os classistas eram nomeados pelo presidente do tribunal para atuar naquela região. e eles recebiam, por sessão realizada, por sessão realizada, ele recebia um vinteavos do que recebia o juiz titular. E, na verdade, pela CLT, quem dava a sentença era o juiz classista, eram os classistas. Pela CLT, eles davam a sentença e o juiz titular concursado, ele somente atuaria se houvesse divergência nessa sentença. É óbvio que isso não ocorria. Na verdade, quem elaborava, quem instruía, era o juiz titular, fazia-se a sentença e a sentença era assinada tanto pelo juiz titular como pelos juízes classistas. Existem até algumas histórias interessantes. Quando eu fui promovido para Mimoso do Sul, era uma vara nova e que tinha um número pequeno de processos. Então, não dava para ficar marcando audiência sempre. E, como o juiz classista recebia por audiência realizada, havia uma certa pressão sobre o juiz titular para marcar audiência, mas não havia processo a ser incluído em pauta. Então, essa também foi uma questão que também influenciou na luta pela extinção dos juízes classistas. Foi espinhoso o longo caminho da justiça-trabalha em Espírito Santo até hoje. Hoje, como o doutor Alimado disse, conta com 14 varas na capital, 10 no interior, 3 postos avançados. Jurisdição abrange todo o Estado, e temos 55 juízes do primeiro grau, sendo 24 titulares e 31 substitutos. Muitos juízes do Rio de Janeiro aqui trabalharam, prestando grandes e relevantes serviços à justiça do trabalho nesse Estado, antes da criação do Tribunal Capixá. Dentre os advogados de Pinela Militar, destaca-se o doutor Cisenandro Pechincha, fundador da atuante Associação Espírito Santense dos advogados à Exate. Como o doutor Elie também já falou, nosso tribunal foi criado em 1989 pela Lei 7872. O primeiro juiz a ser nomeado e aposentado há pouquíssimo tempo foi o nosso querido José Carlos Risch. Foi o primeiro a ser nomeado antes, inclusive, da instalação do tribunal. E, como disse muito bem o vídeo, como mostrou muito bem o vídeo, o primeiro presidente foi uma mulher e trouxe a instalação do tribunal. Em 1992, logo após a instalação, o tribunal impulsou a primeira turma de juízes e substitutos do primeiro concurso realizado no Estado. Foram 12 os empoçados no dia 25 de novembro de 92, uma quarta-feira. Maria Francisca dos Santos Lacerda, Gerson Fernando da Silveira Novaes, Jailson Pereira da Silva, Danilo Augusto Abreu de Carvalho, Vanda Lúcia Costa Leite França de Cuse, Mário Ribeiro Cantarino Neto, Carmen Vilma Garisto, Sônia das Dores Dionísio, Cláudia Cardoso de Souza, Lino Faria Petelincar, Paulo Eduardo Politano, e eu, Marcelo Maciel Monsíria, que resultou num grande esforço, dada a diminuta quantidade de juízes de primeiro grau que dispunha o novo TRT, tanto que as varas de Aracruz, Colatina e Linhares permaneciam acéfalas. A ausência desses titulares era suprida com o trabalho incansável dos poucos juízes que aqui atuavam, cumulando funções em diversas varas. Eu me lembro de ver doutor Sérgio, doutor Cláudio, doutor Serafine, cumulando varas da capital e do interior. E a chegada desses novos juízes, dos 12 novos juízes, realmente deu um alívio grande, mas ainda não era suficiente para a carga de trabalho. Como o doutor El já colocou, a composição inicial de segundo grau foi de oito juízes, seis togados e dois classistas, Maria de Lourdes Vandelei Souza, José Carlos Risch, Jaime Gurivitz, pelo Ministério Público, Regina Uchoa da Silva, doutor El Mário, Manuel Medeiros e os classistas Danilo Edson Duarte e Lemuel Santos Santana. Os dois juízes temporários foram sucedidos por Jorge Antônio Saad e Vinícius Alves e Adilson Teixeira da Fonseca dos Empregados, expirando seus mandatos em dezembro de 96. Classista dos Empregadores foi sucedido por Miguel Broto Doria apenas em 98 e atuou até extinção da representação classista em 1999. A decorrência do falecimento do juiz Jaime Gurivitz na vaga destinada ao Ministério Público foi ocupada por Anamela Almeida Gonçalves, de saudosa memória, por sua vez sucedida por Carlos Henrique Bezerra Leite. Com a aposentadoria do juiz Manuel Medeiros e Regina Uchoa, foram promovidos os juízes Sérgio Moreira de Oliveira e Maria Francisca dos Santos Lacerda, respectivamente. com a extinção da representação classista, as vagas foram destinadas a juízes de carreira e ocupadas pelos juízes Geraldo de Castro Pereira e Cláudio Armando Colso de Menezes. O juiz José Luiz Serafini foi promovido após a aposentadoria do juiz Helio Mário de Arruda. Quem foi presidente do tribunal? Doutora Maria de Lourdes, doutor José Carlos Riz, doutora Regina Uchoa, doutora Alimário, doutora Anabela, doutor Sérgio, doutora Maria Francisca, doutor Cláudio, doutor Serafini, doutora Wanda, doutora Cláudia, doutora Ana Paula Talcedo, Talceda Branco e eu, Marcelo Mancilla. A composição do tribunal, que era de oito juízes, ela foi alterada para doze, isso em 2009. Ficou, então, assim constituída o tribunal. Doutor Riz, doutor Cláudio Serafini, doutora Wanda, Gerson, Cláudia, Carlos Henrique, doutor Jailson, doutor Lino, doutora Carmen. O tribunal funcionava com posição plena, mas em 2007 foi dividido em turmas. Inicialmente, em 2002 e a partir de 2010 foi criada uma terceira turma. O trabalho realizado pelo tribunal do Espírito Santo, ele é bonito, mas é longo e difícil também tem sido a evolução da justiça de trabalho em solo capixado, chegando a ser cogitada a sua extinção ou o seu desmembramento com incorporação a outro tribunal durante a chamada reforma do judiciário nos anos 1999-2000, capitaneada pelo ex-senador Antônio Carlos Magalhães. Essa tentativa desencadeou grande movimento em todo o Estado de advogados, servidores, juízes e membros da sociedade e, a fim de inviabilizar esse desiderato, foram feitas reuniões, viagens à Brasília, debate em rádio, TV, etc., confluindo o movimento para uma grande manifestação pública nas ruas de Vitória, no dia histórico denominado Dia do Fico, quando, na presidência, estava a juíza Anabela Almeida Gonçalves, que capitaneou todo o movimento com bravura. Penseu, mais uma vez, a força da união e o Tribunal do Espírito Santo comemora 30 anos de existência, atento ao cumprimento do papel do juiz, como guardião das promessas da Constituição Federal, trabalhar pela manutenção de um Estado democrático de direito e pela construção de um país humano, justo, solidário e econômico. Cabe a todos os juízes, desembargadores e servidores manter dignamente o nome do Tribunal do Trabalho do Espírito Santo como um dos mais eficientes da República. Como já falado pelo doutor Hélio, atualmente temos 24 varas no Espírito Santo, 10 no interior e 14 na capital. Notem que saímos de 6 varas, 3 na capital e 3 no interior e 4 juízes apenas, quando dá instalação do Tribunal, para 24 varas e 55 juízes. juízes que vêm realizando um excelente trabalho, principalmente nesse tempo tão difícil em pandemia, se esforçando para realizarem audiências tanto presenciais como telepresenciais, hoje não é possível a presencial, mas realizando audiências telepresenciais e dando andamento, mostrando que a justiça trabalha não apenas no Espírito Santo, mas no Brasil, ela não parou. E eu tive o cuidado aqui de verificar e analisar, já que sempre vem à tona a questão relacionada à extinção da justiça do nosso trabalho, em especial dos chamados tribunais pequenos. Bom, houve uma discussão também muito grande e ainda há também em relação à sede do nosso tribunal, que dizem ser grande, portentosa, etc. Bom, não é demais esclarecer que funcionávamos em cinco unidades aqui do Espírito Santo e que todas essas unidades agora ficarão concentradas na nossa sede. E é importante também ressaltar que em dez anos de funcionamento, nos últimos dez anos apenas, que foi o período de construção da sede, a Justiça do Trabalho do Espírito Santo arrecadou em valores não corrigidos, repito, em valores não corrigidos, aproximadamente um bilhão e quinhentos bilhões de reais aos cofres públicos. Essa é uma questão importante também a ser colocada decorrente do trabalho de todos os juízes e desembargadores. E ouvimos sempre também a questão relacionada ao custo da Justiça do Trabalho e ao custo dos chamados tribunais pequenos, que foi discutido na época da reforma do Judiciário e na época também da CPI do Judiciário. Bom, dizia-se que a Justiça do Trabalho custava muito, a época, se eu não me engano, eram 12 bilhões, hoje o custo está em aproximadamente 21 bilhões, mas se esquecem de falar que a Justiça do Trabalho distribuiu aos juros adicionados somente no ano retrasado aproximadamente 28 bilhões de reais, além de arrecadar em custos, contribuições previdenciárias, emolumentos, aproximadamente 6 bilhões de reais. Infelizmente, são questões que são tratadas observando-se apenas os números. é importante nós, como apareceu no vídeo, que nós tenhamos essa vocação de ser realmente um tribunal humano. Cumprir meta? Sim, devemos cumprir meta, devemos atingir os nossos objetivos, mas sempre tendo em mente que do outro lado, do outro lado da cadeira, do outro lado da tela, ao nosso lado, postulando, reclamando, existe uma pessoa e essa pessoa ela deve ser respeitada sendo servidor, sendo magistrado, respeitada no seu ambiente de trabalho, respeitada na sua carga de trabalho. E é isso que o Tribunal Jornal do Trabalho tenta fazer ao longo dos anos, tratar as pessoas, servidores, magistrados, direcionados com respeito e não apenas verificando números. Por que eu digo isso? Porque números, eles podem ser torturados até que eles digam o que a gente quer que eles digam. Então, vamos deixar os números falarem a verdade. Não vamos apenas tratar friamente esses números, números que, felizmente, aqui no Tribunal do Trabalho do Espírito Santo vêm sendo tratados com humanidade, com justiça. Eu me orgulho muito de pertencer a esse tribunal, a justiça do trabalho de uma forma geral, mas me orgulho muito de pertencer a esse tribunal, como penso que todos aqui se orgulham. E, para terminar, eu já havia colocado um tempo aqui, quero cumprir o meu tempo para, em respeito aos espectadores, à próxima palestrante, eu queria dizer que eu tentei resgatar o nome de todos que contribuíram e que contribuem para o Justiça do Trabalho do Espírito Santo. Eu não posso deixar de homenagear agora todos os juízes do trabalho aposentados, nativa, e que já partiram aqui do Espírito Santo. Em especial, meus colegas aprovados no primeiro concurso para juízo de trabalho realizado por esse tribunal. Colegas que eu convivo há mais tempo, 29 anos, e tive mais contato. Nesse concurso, nesse primeiro concurso, foram quase mil candidatos. Foram 27 aprovados na primeira prova, 12 aprovados na segunda prova, desculpem, 18 aprovados na segunda prova e 12 aprovados na sentença. Gostaria aqui de dizer que eu sou muito grato a eles por conviver, por aprender, e gostaria de dizer aqui o nome de todos, Maria Francisca do Santo Lacerda, nosso querido amigo Danilo Augusto Abreu de Carvalho, Jailson Pereira da Silva, Carmen Vilma Garisto, Lino Petelinka, Wanda Loucia Costa, Leite França de Cuse, Gerson Fernando da Silveira Novaes, Cláudia Cardoso de Souza, Paulo Eduardo Politano, Marcelo Marcial Mancília, Mário Ribeiro Cantarino Neto, Sônia das Dores de Unísio. Lembro, como a doutora Wanda falou, que participávamos de um grupo de estudo capitaneado pelo juiz à época Ricardo Ariosa, e que realmente tinha questões muito interessantes, né, ele juntava um grupo de pessoas na própria vara e eu participei desse primeiro contato dele com os alunos, né, onde não cobrava nada, ele dava aula lá na sala de audiência, quando acabava, enfim, no intuito de ajudar realmente. realmente, e eu advogava na época, né, estava advogando, tinha três anos de advocacia, e eu lembro que ele uma vez chegou para mim e falou, Marcelo, você não é o tipo do aluno que eu queria, porque você advoga, você não tem tempo para estudar, você tem família, você é casado, você tem filho, e aí, realmente, eu pensei, eu vou mostrar para ele que ele está enganado, né, e mostramos todos que ele estava enganado. A doutora Wanda lembrou uma história bem interessante, né, que participamos de um grupo de leitura dinâmica, um curso de leitura dinâmica, onde lemos um livro em aproximadamente quatro horas, um livro de aproximadamente 250 folhas, e lemos mesmo, não foi enganação. Então, nós procurávamos tudo, né, como todos os que realizam o concurso, tudo para ajudar a passar nesse concurso e a ter essa carreira que fica cada dia mais difícil, mas é cada dia mais bonito. Eu lembro, nós tomamos posse no dia 25 de novembro, eu lembro bem que era uma quarta-feira à noite, lembro bem porque ia ter um jogo do Flamengo, né, e eu perdi o jogo do Flamengo, mas tomamos posse no dia 25 de novembro, uma quarta-feira, na quinta-feira, dia 26 pela manhã, estávamos fazendo audiências nas varas do Estado. Eu fui designado para a Colatina no dia seguinte de manhã, eu não sabia onde era a Colatina, felizmente, o doutor Jailson foi comigo e fizemos as audiências, enfim, tudo isso para prestar uma homenagem a todos, a todos os juízes do trabalho, a todos os servidores, a todos os advogados, a todos os que contribuíram, né, e continuam contribuindo para a Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo. Repito que eu tenho muito orgulho de pertencer à Justiça do Trabalho, tenho muito orgulho de pertencer em especial ao Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado por me aguentarem até aqui, mas eu fiz questão de trazer nomes, né, porque resgatando a história, nós fazemos justiça a todos que contribuíram para a Justiça do Trabalho aqui no Espírito Santo. A comemoração, se é que podemos comemorar em momentos tão complicados como estamos vivendo, a comemoração é também para essas pessoas, para os familiares dessas pessoas. Então, muito obrigado a todos, é um prazer, né, estar com vocês e vou continuar até onde Deus quiser. Muito obrigado. Agora só eu... Bom, doutor Marcelo, muito boa a sua fala, eu fiquei rindo quando disse que a gente, que números, a gente tortura até desaparecer, muito interessante, e a questão de não esquecer do dia da posse porque tinha jogo do Flamengo, né, muito interessante, mas a gente tem história e o que é bacana e são essas histórias e gostei de só falar da métrica, qual é a nossa métrica? A nossa métrica é matemática ou é humana? Isso nos angustia bastante, né? E agora, continuando na nossa tarefa de falar do passado, do presente e agora do futuro, nós vamos chamar a nossa querida juíza Noêmia Porto, eu chamo de querida porque eu adoro intimidade com ela, embora ela não me dê, mas eu sou fã dela, é uma mulher bonita, olha bonita que coisa feia, né, a gente começar com bonita, vamos mudar essa ordem? Uma mulher inteligente, competente, guerreira e bonita. Então, assim, a doutora Noêmia nos orgulha, foi professora, doutora, mestre, estou falando tudo ao contrário, mas é mestre, doutora, e ela foi presidente combativa da Amatra e continua atuante, é juíza da décima região e vou passar a palavra para ela porque ela vai falar do futuro da justiça do trabalho e o que que acontece com a gente, né, a gente já teve momentos de muita ameaça de extinção, principalmente os tribunais pequenos, mas é que eu sinto é que essa ameaça não acabou, nós vivemos com a espada de Damocles na nossa cabeça, o mundo do trabalho está mudando, tem novas formas de trabalho, a gente está com o 1940, a CLT, temos a reforma trabalhista, que a reforma trabalhista pouco trouxe em termos de novas formas de produção e como é que será o nosso futuro, o que que vamos fazer do nosso futuro, nós já somos cientes do nosso passado e do nosso presente, então eu convido, agradeço e convido, então, a juíza Noêmia para transmitir as próximas reflexões cujo tema é o futuro da justiça do trabalho no Brasil. Seja bem-vinda, doutora Noêmia. Olá a todas e a todos, é uma honra, é um prazer participar, claro que ainda que telepresencialmente, própria do nosso tempo, própria do momento que nós estamos vivendo, né, desse seminário sobre os 30 anos da Amatra 17, que está absolutamente entrelaçado com os 80 anos da justiça do trabalho. Eu costumo dizer que eventos comemorativos, eles possuem uma finalidade para além da celebração, eles são uma oportunidade para o exercício de memória, o registro do percurso e, claro, o lançamento de reflexões que possam lançar possibilidades para o futuro. Eu parabenizo a Amatra 17 pelos seus 30 anos, afinal, a organização coletiva possui um legado relevantíssimo nessa articulação sincrônica entre a defesa dos predicamentos da magistratura e do poder judiciário e os reclamos sociais. E a Amatra 17 tem cumprido regional e nacionalmente o seu papel de entidade comprometida com os valores do Estado Democrático de Direito e isso não é pouca coisa. Falar da instituição, como disse o desembagador Marcelo, é falar das pessoas. Por isso, eu gostaria de registrar ao presidente Hélio Mário e ao conselheiro fiscal da Amatra, Luiz Eduardo Fontenelle, o reconhecimento da entidade nacional, o reconhecimento da Ana Matra pela luta e pelo êxito na defesa das melhores causas da magistratura trabalhista capixaba. Certamente, são líderes associativos que contam com a colaboração de cada magistrado e de cada magistrada do TRT da 17ª na construção diária de uma pauta associativa que certamente é tributária dessa relação sincrônica entre judiciário e sociedade. Desembagadores, doutores, Marcelo e doutora Wanda, também registro aqui as felicitações pelo trabalho desenvolvido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região, mantendo íntegra a jurisdição trabalhista no Estado do Espírito Santo. Sim, desembagador Marcelo, a sede do TRT da 17ª região é uma sede compatível com a importância da Justiça do Trabalho no Estado do Espírito Santo, sua importância para o equilíbrio das relações sociais, das relações de trabalho e das relações econômicas no Estado do Espírito Santo. Ela não tem nada de extravagante em se comparando a essa relevância. e aqui, desembagador Marcelo, nem vou repetir Vossa Excelência quanto à questão dos números, mas vou afirmar que não se mede a justiça em números, mas certamente a injustiça da ausência de justiça é sentida de tal maneira que não haveria cálculo ou número capaz de expressar isso. Bem, e a mim coube, como disse a minha querida desembagadora Vanda, adorei essa relação de intimidade desembagadora e eu quero dizer que a admiração é recíproca e Vossa Excelência que é a lindeza desse evento, certamente. Me coube, desembagadora Vânia, algumas reflexões, veja, sobre o futuro da justiça do trabalho no Brasil. É uma tarefa desafiadora, né? E, claro, para pensar o futuro da justiça do trabalho, eu acredito que é essencial também considerar o futuro do seu direito, o futuro do direito do trabalho, o futuro do direito ao trabalho. O presente evento, claro, ele se situa também no marco comemorativo dos 80 anos da justiça do trabalho. Uma instituição de justiça que surgiu não do nada, não como uma dádiva, é uma instituição que surge como necessidade civilizatória de promover a realização concreta de direitos sociais, partindo da premissa constitucional e da premissa legal de que o trabalho não é um mero insumo da economia. O trabalho é expressão de cidadania. A trabalhadora e o trabalhador são cidadãos destinatários de direitos fundamentais. e os direitos fundamentais eles são condição de possibilidade para qualquer regime democrático. E no marco desses 80 anos a justiça do trabalho cresceu, expandiu a sua presença para todo o país e a despeito dos discursos desagregadores, infelizmente discursos entoados até por autoridades públicas, a justiça do trabalho tem se afirmado como fundamental. Ela não pertence aos magistrados, ela não pertence aos servidores, ela pertence à sociedade brasileira. Por isso, não se extingue algo que pertence ao corpo da sociedade brasileira. A justiça do trabalho se tornou ramo autônomo do poder judiciário com uma previsão constitucional, com uma estrutura constitucional, justamente no texto de 1946. O artigo 114 da atual Constituição e depois da reforma recebeu, claro, a sua primeira versão já num formato que eu vou chamar de um formato expansionista, como resultado da Constituinte 87-88. A Constituinte 87-88 legou para a justiça do trabalho um belíssimo artigo 114 se nós compararmos com os artigos referenciais das Constituições anteriores. Em 1999, o desembargador Marcelo falou sobre isso, em 1999, uma emenda constitucional consolidou esse processo de valorização ao definir que a magistratura do trabalho, que a magistratura especializada seria uma magistratura profissional. Esse processo de profissionalização esteve vinculado à extinção da representação classista. Essas referências, ou seja, a Constituição de 46, a Constituinte 87-88, 1999, revelam que o fortalecimento da justiça do trabalho como justiça social sempre esteve vinculado aos processos de redemocratização do Brasil. Essa que é a verdade. Nós sempre ficamos mais fortes, todas as vezes, que os processos democráticos também foram fortes em território nacional. A Constituição de 46 é uma Constituição promulgada, ela veio como redemocratização brasileira. A Constituição de 88 é uma Constituição promulgada, veio da abertura após um regime de ditadura. A Emenda Constitucional número 99, uma década depois, vem naquele arvorecer de uma Constituição que já era uma prática social. Essa trajetória, na verdade, ela teve início já na Constituição de 1934, construindo-se um constitucionalismo em que o direito do trabalho, ele se encontra emancipado do direito civil, justamente por se reconhecer que o trabalho humano, ele exige uma aplicação teórica, formal e substancial diferenciada. É por isso que a partir do Constitucionalismo Social de 34 foi o pontapé para a trajetória até a data de hoje, 2021. Agora, claro, eu reconheço com vocês, meus caros amigos e amigas, e com todos os participantes desse seminário, que essa não é uma trajetória que pode ser narrada de uma vez por todas. Isso porque 15 anos depois do advento da emenda constitucional número 45 de 2004, na verdade, são dois marcos, 15 anos depois da Constituição de 88, mais de 15 anos depois da emenda constitucional número 45 de 2004, veja, nós encontramos dificuldades para, na prática, vivenciar o alargamento da competência da justiça do trabalho, especialmente porque, pelas dificuldades de se encarar as relações de trabalho como gênero, pertencendo a nossa competência, as relações de trabalho e não apenas a modalidade contratual e empregatícia. É verdade que os processos de reinterpretação do alcance do artigo 114, ele tem indicado desencontros e ele tem indicado retrocessos. Tais desencontros e retrocessos apontam não apenas no sentido de uma incompreensão sobre o disposto no artigo 114, não, mas também uma forma de desprestígio quanto ao direito que a justiça do trabalho garante. o direito ao trabalho, o direito do trabalho, uma cidadania laboral. O que eu quero dizer, meus caros desembagadores, meus caros participantes, é quando nós temos retrocesso na competência da justiça do trabalho, isso não é uma questão neutra, ela não é uma questão técnica, ela tem como pano de fundo uma tentativa de desprestígio do próprio direito que a justiça do trabalho articula dentro dos casos concretos. Em suma, o movimento constituinte e constituído expansionista, e vou chamá-lo assim, expansionista no melhor sentido, tem enfrentado dificuldades e interpretações refratárias à compreensão da justiça do trabalho como sendo aquela que promove a garantia, quando violados, dos direitos protetivos as pessoas trabalhadoras e não apenas aos empregados, com todo o espectro e com toda a visa atractiva que esse raciocínio representa. Apenas para situar essas dificuldades, eu destaco decisões recentes, monocráticas, em sede de reclamações no Supremo Tribunal Federal, que apontaram no sentido da incompetência da justiça do trabalho. Isso em temas que, a princípio, sequer deveriam, pelo menos na minha opinião, suscitar dúvidas. Eu me refiro à reclamação 46.356 do Rio Grande do Sul, relatora à ministra Carmen Lúcia no Supremo, a discussão era sobre a competência da justiça do trabalho quando há alegação de fraude no contrato de prestação de serviços de transporte de cargas. Ou seja, a discussão era enquadramento ou não enquadramento na lei 11.442 de 2007. Algo que é da nossa competência. Segundo, foi uma reclamação 45.881 de Santa Catarina, relator ministro Ricardo Lewandowski, com o tema da competência da justiça do trabalho, no caso dos agentes comunitários de saúde, que postulavam, olha que coisa, direitos trabalhistas. Vejam, a despeito dessas dificuldades, as dificuldades que eu enxergo nesses casos recentes, é necessário olhar para o futuro. E olhar significa com a intenção de visibilizar, de encontrar alternativas. E por que que eu falo do futuro da justiça do trabalho, veja, e da questão da sua competência, que a princípio pode parecer um tema de processo do trabalho, pode parecer um tema técnico. porque eles estão entrelaçados. Nós temos uma absoluta responsabilidade na interpretação do alcance do artigo sétimo e no alcance do artigo 114. Nós temos uma obrigação institucional quanto à abrangência e expansão do artigo sétimo e quanto à abrangência e expansão do artigo 114. Não há futuro para a justiça do trabalho se nós não afirmarmos a nossa competência como justiça social, como justiça do mercado de trabalho, não apenas como justiça do emprego ou do desemprego. Se nós formos apenas a justiça do emprego ou do desemprego, não há futuro para a justiça do trabalho. E aí eu gostaria de, nessa fala, referir concretamente o espaço e as possibilidades que estão inseridas no julgamento da DI 3395 do Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o julgamento dessa DI representa incontáveis implicações no contexto da jurisprudência trabalhista e que nos desafia no ciclo emenêutico dos próximos anos. Vejam, com o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, houve ampliação da competência da justiça do trabalho na medida em que nos foi confiada essa missão de dirimir todo e qualquer litígio que envolva o trabalho humano, o trabalho humano, exceto em relação às demandas de natureza jurídico-estatutárias travadas com o poder público. Ok. Consolidou-se, assim, uma perspectiva constitucional de que a competência se define em razão de o cerne do debate emanar de uma relação de trabalho. Qualquer coisa pode se extinguir no mundo, mas eu tenho certeza que a centralidade do trabalho não está sob ameaça. É ao contrário, nós temos vivenciado um processo que é quase patológico de sermos trabalho. Nós somos trabalho, nós vivenciamos trabalho, nós falamos de trabalho, nós nos empreendemos em razão do trabalho. Se a justiça é a do trabalho, ela estará dentro do futuro que essa mesma centralidade possui. Agora, se ela se postar como a justiça do emprego ou do desemprego, aí realmente nós estamos dentro de uma crise da justiça do trabalho. Voltando do ADI 3395, vejam, a justiça do trabalho desde 2004 tem competência para a pacificação de todo e qualquer conflito que envolva a pactuação da força do trabalho humano, independentemente de existir contrato de emprego ou não entre as partes. O que, aliás, se justifica pelo altíssimo grau de especialização que esse litígio que envolve o trabalho humano tem. E, claro, em razão também da formação profissional dos magistrados trabalhistas, que é um marco especialmente a partir da extinção da representação classista, e ainda à vista da notória vocação constitucional deste ramo do poder judiciário, construída essa vocação historicamente para o trato dos princípios do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Está aí um assunto que nos diz respeito. Mas, certamente, quando a trabalhadora ou o trabalhador estabelecem em relação de trabalho com a administração pública e, especificamente, considerando o entorno hermenêutico da decisão do Supremo na DI 3395, nós temos ainda controvérsias persistentes. Chama a atenção especial as dificuldades de inserção da competência da justiça do trabalho, daqueles reclamantes, daqueles trabalhadores que não prestaram concurso público, não se submeteram a processo seletivo, vinculam-se ao ente público mediante violação da norma constitucional do artigo 37, inciso 2, e alguém diz que isso não é da competência da justiça do trabalho. Ora, para nós que estamos no campo trabalhista, esses são os famosos e conhecidos casos de contratação nula, tantas e incontáveis vezes apreciados pela justiça do trabalho, a ponto, aliás, de gerarem a sistematização da jurisprudência em torno da atual súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, suma a propósito que recebeu chancela do Supremo Tribunal Federal. Por que recebeu chancela? Porque vejam, eu sempre destaco isso, ora, como assim a justiça do trabalho não é competente para contrato nulo? A súmula 363 é uma súmula construída a partir de incontáveis precedentes de casos concretos que por décadas nós da justiça do trabalho visualizamos, decidimos e tratamos nos casos judiciários. E decisões do TST aplicando a súmula 363 já foram parar no Supremo Tribunal Federal. Me lembro em 2014 de um precedente do ministro, então ministro Teori Zavascki, em que não recebe os recursos extraordinários justamente falando do acerto da súmula 363. Ora, se existe o acerto da súmula 363, é incompreensível, é caótico imaginar que a justiça do trabalho não fosse competente para julgar casos de contratação nula. A própria súmula 331 do TST sobre responsabilidade subsidiária da administração pública é uma súmula construída a partir de relações de trabalho que, de uma forma ou de outra, se vinculam ao ente da administração. Bem, para essa análise que eu estou propondo, é importante, para fim de uma definição da história coerente ou não, né, da formação jurisprudencial do Supremo, referir que, antes da Constituição de 88, no Supremo Tribunal Federal, vinha-se solidificando o entendimento de que cabia à justiça do trabalho o julgamento das ações que tivessem como pano de fundo a relação entre a administração e o servidor que não fosse estatutário, que fosse regido pela CLT. Nessa linha, são conhecidos os precedentes, quantos de nós não estudaram esses precedentes da década de 80, até para os concursos públicos, né, referidos aqui, é, quantos de nós não estudou o conflito de jurisdição 63938 de São Paulo de 1983 ou o recurso extraordinário 1073381 do Rio Grande do Sul de 1986, ou seja, antes mesmo da Constituição de 88, o Supremo já vinha construindo essa possibilidade. O fundamento do Supremo na década de 80 era de que os servidores envolvidos nos casos que lhe fossem submetidos eram regidos pela CLT diante da ausência de estatuto, ou seja, se não há estatuto, prevalece o regime seletista. Na realidade, se poderia dizer que não há estatuto, se não há estatuto, há relação de trabalho em sentido amplo, se há relação de trabalho em sentido amplo, a competência é da Justiça do Trabalho e, de acordo com o Supremo, isso desde a década de 80. E isso, meus amigos, é um marco importantíssimo para a competência da Justiça do Trabalho. A partir da Constituição Federal de 88, o que aconteceu não foi que os constituintes encontraram uma novidade no artigo 114, os constituintes fizeram mais do que isso, eles positivaram esse entendimento jurisprudencial do Supremo no sentido da inclusão dos conflitos trabalhistas que tinham no polo passivo a entidade de administração pública direta ou indireta, mas que não fossem estatutários. E havia explícita referência a isso no artigo 114 da Constituição. Não por outra razão, a Justiça do Trabalho passou a contar com jurisprudência, como eu disse, construída em casos concretos sobre a competência residual para demandas anteriores ao advento do estatuto, como é o caso da Orientação Jurisprudencial número 138 da SDI1 do TST. Esse acréscimo, claro, permitiu quebrar a pouca resistência que no final dos anos 80, início dos anos 90, ainda havia, ainda havia uma resistência na doutrina no sentido de que o Estado não poderia ser equiparado a empregador. Essa resistência não resistiu à redação do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 2º da Constituição, quanto às empresas públicas e sociedade de economia mista, por exemplo. Posteriormente, e aqui, a minha repetição, ela é proposital, a minha repetição, ela afirma uma convicção, posteriormente, a emenda número 45 de 2004 modificou sensivelmente a competência da Justiça do Trabalho e veja, para ampliar esse espectro de abrangência, fortalecendo a Justiça do Trabalho pelo mecanismo da sua competência e fortalecendo como fato que inclusive justificou a ampliação da nossa estrutura, a expansão do número de varas do trabalho pelo Brasil inteiro, a quantidade de cargos de magistrados e servidores para dar conta desse novo espectro da emenda constitucional número 45 de 2004. Abandonou-se aquela ideia de que a Justiça do Trabalho ia resolver apenas casos entre trabalhadores e empregadores. Agora, na minha opinião, a alteração mais substancial veio mesmo no inciso 1º do artigo 114 com impacto nessa análise que eu estou promovendo aqui, com impacto inclusive no setor público. Agora vejam, como a falar de competência não é só falar de processo, falar de competência também é falar de poder. A reação a essa ampliação, como todos nós sabemos, ela foi imediata, ela veio no dia 25 de janeiro de 2005. A propositura de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo teve um forte viés político, no sentido de traduzir a disputa de competência entre ramos do poder judiciário, tanto que figuraram como requerentes dessas ADIs a Ajufe e a Ana Magis. A questão como foi colocada pela Ajufe e pela Ana Magis na DI 3395 era assim, segundo argumentaram essas entidades, que se prevalecesse a literalidade do novo texto constitucional, nenhuma questão de servidor público mais seria julgado pela justiça comum, federal ou estadual, que seria inconcebível. Em 1º de fevereiro de 2005 foi definida a liminar monocrática pelo então ministro Nelson Jobim, que sob a lógica de um método histórico de hermenêutica jurídica adotou para fins do controle a tal da técnica da interpretação conforme e passou a definir um alcance bem mais restritivo para o inciso 1º do artigo 114 da Constituição. Claro, uma liminar que foi confirmada no plenário do Supremo por maioria em abril de 2015 a decisão suspendeu qualquer possibilidade nossa de interpretação sobre a nossa competência que incluísse a apreciação de causas instituídas entre os servidores e o poder público a eles vinculados a ele vinculado por ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo. Bem, a questão estatutária é ok, mas a partir de 2006 todos nós sabemos a interpretação sobre o alcance da interpretação conforme como é próprio do círculo hermenêutico esteve nos nossos tribunais nos últimos 15 anos, mais especialmente a expressão relação de caráter jurídico administrativo. E nesse ponto nós podemos dizer que vários de nós nos acostumamos a prestar informações e reclamações do Supremo Tribunal Federal e a depender da relatoria no Supremo prevalecia ou não prevalecia a competência da Justiça do Trabalho. Eu fui juíza titular na segunda vara do trabalho de Araguaína, no Bico do Papagaio, no norte do Tocantins e respondia a essas reclamações um dia sim, um dia também, um dia sim, um dia também. A depender do ministro a competência era nossa, a depender do ministro a competência não era da Justiça do Trabalho. No STF, e aqui eu quero destacar um ponto que eu acho bastante delicado, se consolidou ou se vem tentando consolidar um entendimento majoritário de que a definição da competência jurisdicional se dá pelo meio, pela forma de verificação da natureza do vínculo mantido entre os entes do direito público e os seus servidores, numa espécie de fusão entre pressuposto processual e mérito. Veja, e lideram esse argumento o ministro Luiz Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber, em posição contrária, ela nega essa possibilidade. Já o ministro Barroso, como eu disse, ele defende que em razão da natureza da relação é que se define a competência. Quase como numa modalidade, gente, de competência em razão da pessoa. A teoria da asserção, na visão do ministro, ao menos até agora, até a data de hoje, ela sofreu uma forte flexibilização. Uma flexibilização, eu quero destacar, que só está acontecendo quando a disputa pela competência da justiça do trabalho. A gente não vê a flexibilização da teoria da asserção quando se trata de outro tipo de disputa de competência. Bem, voltando à DI3395, na ideia do case que eu estou analisando aqui, um case para pensar o futuro, quanto à abertura e às ressignificações que esse tema promove, no caso dos trabalhadores temporários, nos últimos 15 anos, a jurisprudência se mostrou oscilante. Então, uma vez que às vezes era competência da justiça do trabalho, às vezes era competência da justiça comum. Ora, e todos nós sabemos que aos temporários não é aplicável o estatuto, o estatuto aprovado em leis específicas. E, bom, não baste o problema dos temporários, o STJ estendeu o conceito de relação jurídico-administrativa para a situação de servidor contratado verbalmente sem concurso público. Também, segundo o STJ, não seria da competência da justiça do trabalho. O STJ também diz que não seria da competência da justiça do trabalho terceirizados alegando nulidade da interposição de mão de obra com a administração pública. Então, temporários, estatutários, ok, mas temporários, contratação nula, terceirização ilícita. Paralelamente a isso, o TST continuou consolidando a sua jurisprudência em torno da súmula 363, justamente em casos fraudulentos que o STJ estava afastando da competência da justiça do trabalho. Vejam, estávamos nós todos aqui nessa quadra de disparidade quando em abril de 2020 veio o julgamento do mérito da DI 3395. Vejam, e a Ana Matra participou dessa discussão. A Ana Matra encaminhou memoriais, a Ana Matra acompanhou o julgamento do mérito da DI 3395. e no acórdão agora o mérito esse que nos vincula, eu destaco duas questões. Primeiro, o que vincula? A interpretação adequadamente ou a interpretação constitucionalmente adequada, né, de relação de trabalho como competência da justiça do trabalho tem que excluir as relações jurídico-estatutárias. Ok. Dois, a esse eu acho mais importante de todos, é esse que aponta para o futuro. Dois, diz respeito ao fato de que expressamente se retirou da decisão final o entendimento de que estariam suspensas as interpretações que atribuíssem a nós, a justiça especializada, a apreciação de litígios que decorram de relações jurídicos-administrativas. Essa expressão não consta mais no julgamento do mérito. Esse dado, gente, é relevantíssimo, porque foram justamente as disputas em torno da expressão relações jurídico-administrativas, foram essas disputas que permitiram que fossem se esvaindo casos como os dos temporários, dos contratos nulos, da terceirização ilícita. isso de fato faz todo sentido, porque afora o estatuto, as demais hipóteses se enquadram nas relações de trabalho em sentido amplo e nós temos que afirmar sim a nossa competência, seja por uma vocação constitucional, seja pela profissionalização da magistratura do trabalho, seja pela nossa capilaridade, seja pela nossa vocação em temas tão especializados. Dessa forma, eu acredito que é defensável e pertinente recolocar a discussão sobre a competência especializada de modo que ela não mais se restringe às relações de emprego público, mas também alcance as relações jurídico-administrativas do Estado representadas por servidores temporários, por servidores contratados ilegal ou irregularmente. É por isso que nós temos a estrutura que temos. Aliás, é importante reafirmar que prestar concurso público é condição para inserção no serviço público no caso do estatutário. Não tem concurso público, a competência é da Justiça do Trabalho. Bem, agora eu vou dar um giro extraordinário, um giro extravagante. Estou eu aqui na DI 3395, quando então, agora eu quero falar, e eu prometo que daqui a pouco eu já me encaminho para o final, eu quero falar de outro problema, outro desafio no campo do Superior Tribunal de Justiça, com essa tal de flexibilização da teoria da asserção na definição da competência da Justiça do Trabalho. Também o STJ começou a adotar uma postura que criticamente eu estou dizendo aqui que é inadequada, de misturar pressuposto processual e mérito. Por quê? dois conflitos de competência suscitados por magistrados do trabalho, de relatoria do ministro Moura Ribeiro, da segunda sessão do STJ, que é a sessão especializada em conflitos trabalhistas, um pertinente à empresa Uber e o outro à empresa 99, foram decididos contrariamente à competência da Justiça do trabalho. E aqui eu acho que vale uma nota quanto à diferença de postura. No caso da D3395, a Ajufe e a Anamages não cogitaram aguardar as interpretações sobre o artigo 114 que pudessem retirar a competência dos servidores públicos. Imediatamente foram ao Supremo resgatar essa competência. Nos dois casos que eu menciono, o conflito de competência 164544 Minas Gerais e o conflito de competência 174798 Paraíba, foram conflitos que foram para o STJ suscitados por magistrados da Justiça do Trabalho. Nesses conflitos, o STJ, abandonando a teoria da asserção e fazendo uma mistura entre pressuposto processual e mérito, disse que o fundamento de fato e de direito das causas não diziam respeito à relação de emprego entre as partes. Tampouco vinculavam pretensões de receber parcela do tipo trabalhista, ou seja, está confinando a competência da Justiça do Trabalho em relações de emprego a parcelas que ele, a STJ, não acredita ser de natureza trabalhista. Segundo a STJ, essas pretensões são relacionadas a empresas detentoras de aplicativo de celular, portanto, de cunho eminentemente civil. E mais, no mesmo acordo está dito que as ferramentas tecnológicas disponíveis atualmente permitiram criar uma nova modalidade de interação econômica, fazendo surgir a economia compartilhada, e que a prestação de serviços por detentores de veículos particulares é intermediadas por aplicativos geridos por empresas de tecnologia. E nesse processo todo mundo é empreendedor individual, ninguém é empregado, portanto, não é competente a Justiça do Trabalho. E eu fico me perguntando e a redação do inciso VI do artigo 114 da Constituição, que fala da competência da Justiça do Trabalho para as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes das relações de trabalho. E não só das relações de emprego. Digo isso porque nesses dois casos o que pretendia a parte era indenização por perdas e danos. A questão não é discutir se tem vínculo de emprego ou não, mas se é uma indenização que decorre da relação de trabalho, o próprio inciso VI do artigo 114 aponta para a competência da Justiça do Trabalho. Eu acredito que compreender esse enlace dogmático é muito importante quando nós falamos do futuro e nós não queremos apenas falar do futuro num discurso vazio. Não se trata apenas de uma questão de técnica, uma técnica de aplicação da teoria da asserção ou daquilo que se pretende colocar no seu lugar para compreender e definir a competência da Justiça do Trabalho. Meus amigos, há algo mais profundo a mudança supostamente neutra de percepção de como se analisa a questão da competência material revela que o que se pretende é chancelar pela via de conflito de competência o próprio modo como o trabalho é desenvolvido, como o trabalho é explorado, seja no âmbito da administração pública, seja no âmbito das novas condições de trabalho por plataformas virtuais. Desembargador Marcelo, eu não sei se vai ser apresentado uma proposta de emenda constitucional para extinguir a Justiça do Trabalho. A questão é como a nossa competência que se entrelaça com o nosso futuro é minada a partir de técnicas como essas que são técnicas de interpretação supostamente neutras. mas que carregam um profundo sentido de desvalorização do direito que nós articulamos, que é o direito ao trabalho, que é o direito do trabalho, que é o direito das relações de trabalho para muito além das questões de emprego. Entre a DI3395 e os conflitos de competência de empresas que exploram o trabalho de motoristas pelo algoritmo do aplicativo, o que há de semelhante entre esses cases? O que eles mostram sobre o nosso futuro ou sobre uma suposta ameaça ao nosso futuro? sem dúvida a incompreensão sobre a competência especializada para o tema das relações de trabalho, para além das questões de emprego e da valorização da vontade constituída democrática, resultado das discussões durante a tramitação da reforma do Poder Judiciário. não bastou o nosso trabalho na Constituinte 87 e 88 onde a Anamatra estava presente, não bastou a profissionalização da magistratura do trabalho em que a Anamatra estava presente na extinção da representação classista, não bastou o legado do artigo 114 vindo com a reforma do Poder Judiciário em que a Anamatra estava presente, não bastou a atuação no Parlamento. Agora, por incrível que pareça, é necessário uma atuação dentro do próprio Poder Judiciário. O próprio Poder Judiciário tem que se responsabilizar por esse ramo especializado. Quando eu falo desses exemplos concretos da questão da competência, na realidade, eu gostaria de lançar para o futuro as reflexões que entrelaçam a existência da Justiça do Trabalho, o seu caráter de fundamentalidade, a defesa da proteção voltada das relações de trabalho para além do emprego e o compromisso com o constitucionalismo social. E agora, me encaminhando para o final, eu quero dizer que falar e defender a competência da Justiça do Trabalho para além de entendimentos individuais, guarda ou deveria guardar o compromisso coletivo de todo o sistema laboral brasileiro, não só de magistrados, mas de advogados, procuradores do trabalho, auditores fiscais, centros de pesquisa, professores universitários. A compreensão de que os juristas dessa geração, nós que estamos aqui, os juristas dessa geração, eles se inserem, nós nos inserimos numa história do constitucionalismo social que nos precede. essa história pode ser contada com outros e próximos capítulos, é claro, mas é importante que a novidade, ela não desconfigure a coerência interna dessa trajetória do constitucionalismo social. Nós somos responsáveis, sim, pelo que nós vamos legar para a próxima geração dos juristas trabalhistas. Trata-se de uma trajetória que vincula a legitimidade formal e material da justiça do trabalho e das juízas e dos juízes. Uma trajetória para vincular a melhor realização do patamar protetivo e de dignidade que foram prometidos pela Constituição Democrática, lembrando que a justiça do trabalho sempre logrou êxito todas as vezes em que o processo de redemocratização do país esteve em curso. E o reverso também é verdadeiro. eu gostaria de finalizar essa minha contribuição para o debate com uma frase que eu descobri há algumas semanas com uma frase do ministro Edson Fachin no julgamento da ADI da competência penal da justiça do trabalho ADI 3684 perdemos essa competência competência retirada do âmbito trabalhista ministro Edson Fachin ficou vencido mas o que ele disse lança luzes para o futuro lembrando que a Constituição de 1988 ela é e ela será resultado especialmente da sua prática lembrando que nada está terminado definitivamente para o ministro bom e para nós né a norma constitucional deve ser interpretada de forma a cumprir com a máxima eficácia possível o conteúdo semântico mais amplo de sua prescrição especialmente quando se está a interpretar regra de competência de uma justiça especializada que funciona no Estado Democrático de Direito como verdadeira garantia institucional dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores brasileiros ministro Edson Fachin então meus caros participantes prezados colegas temos ainda um longo caminho nos debates temos um longo caminho nas disputas e nós temos um longo caminho ainda nos ciclos hermenêuticos em torno do artigo 114 da Constituição em torno do artigo 7º da Constituição e há muito ainda a ser feito pela Justiça do Trabalho pelo seu direito nós temos sim futuro muito obrigada deixa vir a câmera aqui para mim está chegando obrigada doutora Noemi é muito muito boa a sua palestra e dentro dessa linha de competência mesmo enquanto você falava eu lembrava de que nós perdemos duas competências importantíssimas ultimamente foi a do representante comercial que estava dentro da interpretação do inciso 6º relação de trabalho e foi aquela de candidato a concurso de administração indireta que vai ser candidato vai ser contratado pela CLT mesmo ele sendo contratado pela CLT a parte do concurso a parte anterior ao concurso não é mais competência nossa então a gente sente que está perdendo terreno assim a passos largos isso é desmonte isso é desmonte e o que eu me ressinto nessa história bem rapidinho que eu não sou palestrante é que nós temos que nos unir nós ficamos com questões periféricas e nós não damos conta que toda essa questão não é técnica de competência é que tudo está enastrado de uma forma que a gente vai minando então assim doutor Marcelo já é de casa a gente está encantado com visita é igual criança que quando chega a visita quer se exibir então assim eu vou fazer a primeira pergunta eu vou intermédio dos outros mas quero fazer uma pergunta que a doutora Noemi que tem tudo a ver com essa questão de nosso papel porque a gente sabe o seguinte direito do trabalho ele não é mais o mesmo nós estamos num mundo novo do trabalho com várias formas de produção a mão de obra humana como um insumo formas de apropriação dessas horas de trabalho da força de trabalho do humano e nós juízes do trabalho o que nós faremos a gente vai ficar na caixinha cômoda da boca da lei para não incomodar porque a gente não incomoda a gente fica meio que esquecido ou a gente vai fazer o nosso papel de hermeneuta mesmo utilizando os princípios constitucionais como um farol que ilumina essas zonas escuras dessas novas formas de produção porque o que a CLT nos trouxe até uma reforma nos trouxe formas de produção do século passado e as novas e essas formas essas plataformas que são nuvens várias várias nuvens então isso tudo se nasce porque daqui a pouco vão dizer que a gente não pode nem dizer se trabalhador de plataforma será empregado ou não empregado nem isso poderá ser dito então existe existe todo um desmonte muito articulado e que se a gente não se unir e parar de questões periféricas a gente cada vez mais corre risco então sim a pergunta o que o que nós devemos fazer já sei até resposta uma pergunta retórica mas para ver se a gente se anima a gente vai ficar ficando sendo a boca da lei ou a gente vai ter que tomar posições e nos colocar nesse novo mundo do trabalho porque se não nesse estou respondendo mas só dizer uma coisa se não nesse novo mundo do trabalho não nos cabe nós não teremos mais lugar de fala porque nós estamos sendo calados essa retirada de competência está nos calando então vamos eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso já disse mas essas questões independente se é vínculo ou não mas eu queria ouvir um pouquinho sobre o nosso futuro que o nosso futuro está ligado a nossa união né pois não minha querida desembagadora eu só queria concordar posso só concordar com a pergunta e as ponderações não né eu acho que eu tenho que responder não é verdade e eu acredito que todas as premissas colocadas estão absolutamente verdadeiras nós temos no nosso horizonte um novo direito do trabalho um novo direito ao trabalho novas discussões sobre a questão do trabalho e ao contrário do que parece falar de trabalho acho que a pandemia nos legou muito isso falar de trabalho não é falar uma coisa menor falar de trabalho não é falar de uma coisinha infraconstitucional quando a gente fala de trabalho nós estamos falando da vida das pessoas na ideia daqueles que necessitam do trabalho para viver é importante que a gente erga a coluna para dizer isso que afinal de contas nós somos o ramo especializado do poder judiciário que lida com aquilo que é essencial para a vida da imensa imensa maioria dos cidadãos brasileiros inclusive aqueles que tem trabalho e os que não tem trabalho só pensam em trabalho bom e quem são os especialistas em trabalho somos nós os magistrados do trabalho é a isso que nós servimos então claro nós temos novas formas de trabalho novas formas de trabalhadores novas reformulações no campo da economia pois nós temos que assumir a vanguarda desse discurso e nós temos que assumir a vanguarda não é com receio de uma ou outra autoridade falar que vai apresentar uma PEC para extinguir a justiça do trabalho não é por isso não nós temos que assumir a vanguarda por uma obrigação constitucional nós temos uma obrigação constitucional não é com este ou aquele nós temos uma obrigação constitucional com a sociedade a legitimidade formal e material do poder judiciário vem da possibilidade que não se frustre demais de realização dos direitos de cidadania quando a sociedade não nos vê como importantes é que é um problema a nossa legitimidade formal e material vem desse processo construtivo desse processo que é construído é de dar respostas hermenêuticas e hermenêuticas incluem os princípios como normas jurídicas respostas hermenêuticas adequadas ao século 21 nós somos magistrados do século 21 com um direito que está sendo reformulado no século 21 para trabalhadores do século 21 senão de que adianta nós propagarmos que nós já somos uma justiça 4.0 100% digitalizada 100% processo judicial eletrônico que agora discute tomada de prova virtual se a nossa aplicação e compreensão do direito material também não é 4.0 e 4.0 não significa chancelar novas práticas exploratórias significa ao contrário repensar o patamar protetivo jurídico para que ele seja eficiente a dar respostas a essas novas explorações e como fazer nosso campo é praticamente uma pléiade de possibilidades nós temos que investir fortemente na formação de magistradas magistrados servidores e servidoras uma formação qualificada uma formação para que sejamos os pensantes do nosso tempo nós temos que atuar numa jurisdição compromissada com esse futuro e nós temos que nos apresentar para a cena pública especialmente através das nossas associações e não como magistrados lá despachando mas através das nossas associações nós temos que nos apresentar a todos os debates públicos é por isso por exemplo que no ano passado o curso de maior êxito da Anamatra o segundo de maior êxito eu diria o primeiro foi de LGPD o segundo foi de plataformas virtuais ora por que que a Anamatra se envolveu com dois cursos como esse LGPD e plataformas virtuais para chamar publicamente para o fato de que esses assuntos sim nos pertencem pertencem à magistratura do trabalho quando a gente publica uma obra coletiva por exemplo sobre competência da justiça do trabalho a gente quer contribuir para essa esse acúmulo do debate público de que a competência é nossa por isso desembargadora Wanda fazer o nosso trabalho cotidiano jurisdicional é relevantíssimo mas para além dele nós temos que ter uma uma pauta clara de publicizar o que que nós temos a dizer sobre esse novo mundo do trabalho que não pode ser um dizer meramente chancelador é o que eu acredito pelo menos desembargador Obrigada doutora Noemi concordo plenamente com tudo e aí eu vou passar uma pergunta estão me ouvindo né uma pergunta que é do Tolomei um juiz do nosso regional ele está parabenizando a ambos pelas excelentes exposições e está direcionando a pergunta para ambos ele está perguntando como é que vocês estão analisando a diminuição na interposição de ações trabalhistas que estamos observando ultimamente fica a critério de quem começa se ambos vão falar sempre as damas como eu sou uma feminista eu ia passar a palavra para o desembargador Marcelo eu agradeço o meu querido Tolomei pela pergunta não estou vendo aquele na sala mas ele está me vendo então já registro o meu abraço prazer encontrá-lo pelo menos telepresencialmente eu acho que a análise tem que ser das mais preocupantes porque quando nós temos diminuição no número de ações trabalhistas porque nós tivemos um super incremento na cultura de cumprimento da legislação do trabalho veja que maravilha nós estaremos aí digamos crescendo como sociedade mas é ao contrário nós temos tido diminuição do número de ações trabalhistas e a olhos vistos de descumprimentos das legislações do trabalho as razões são das mais variadas nós temos sim o problema da reforma trabalhista de 2017 e a não julgada DI 5766 do Supremo Tribunal Federal o receio das ações trabalhistas que eventualmente possam se voltar contra aquele que propõe essas ações na questão do ônus das custas em resumo a gente não tem mesmo uma universalidade de acesso à justiça hoje do trabalho esse é um problema o outro foi o enfraquecimento das entidades sindicais hoje nós não vivemos no país um verdadeiro diálogo social então de maneira que essa diminuição do número de ações que não representa o incremento do cumprimento da legislação do trabalho significa que o tensionamento entre capital do trabalho boa parte dele está passando fora dos olhos da justiça do trabalho isso é algo eu diria é uma verdadeira pólvora é há um momento em que a gente flerta com a convulsão social a justiça do trabalho ao contrário do que se diz há uma justiça protetiva para o trabalhador não veja ela é sobretudo uma justiça que promove o equilíbrio dessas relações trabalhistas e econômicas e quando ela faz isso ela deixa de lado de fora ela impossibilita o que eu vou chamar aqui de convulsão social e nós estamos flertando com ela na medida que nós temos um aumento desenfreado no número de desempregados um número grande de informais uma o não acesso universal à justiça do trabalho o enfraquecimento de entidades sindicais isso tudo em algum momento é enfim não vai dar certo também acho que o número de ações diminuiu sabe por quê porque o desemprego no Brasil chegou ao recorde de mais de 14 milhões e ele não é um desemprego recente ele não é um desemprego da pandemia esses números do desemprego eles já apontavam para isso em janeiro de 2020 antes mesmo da pandemia e veja na justiça do trabalho quando nós temos quando o país vive num momento de uma alta econômica de uma pujança econômica o número de casos na justiça do trabalho tende a aumentar porque a gente tem um ciclo o emprego o trabalho o desemprego se emprega de novo aí nesse intervalo questiona na justiça do trabalho o descumprimento do contrato ou da relação anterior e assim sucessivamente agora quando nós temos um recuo dessa pujança econômica e o desemprego de longa duração desemprego de dois anos três anos quatro anos a não o não ajuizamento das ações da justiça do trabalho significa que esse trabalhador sequer teve relação de trabalho né então é preocupante sobre todas essas vertentes que eu estou falando agora compete a nós magistrados do trabalho fazer algo quanto a isso quanto a isso especificamente não nós temos aqui um problema estrutural transcende aquilo que o magistrado pode fazer em termos jurisdicionais salvo evidentemente ao modo como nós interpretamos o que é o princípio universal de acesso à justiça pelo menos é minha opinião né e aí o doutor Marcelo vai falar muito melhor que eu tenho certeza eu 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 estava pronto para concordar com tudo bom eu acho que a a pergunta do doutor tolomeia é é a pergunta que que todos nós aqui estamos querendo responder de uma forma objetiva clara e transparente mas que é uma confluência de fatores né sem dúvida a reforma trabalhista teve um impacto muito grande né tanto pela eu digo pelo pelo receio né dos advogados em relação a sucumbência né acho que houve um momento de espera tanto é que um pouquinho depois da reforma de 2019 subiu um pouco né o número de ações depois veio a cair novamente a questão do enfraquecimento dos sindicatos eu trago como fundamental né porque aqui se tem uma ideia totalmente equivocada no sentido de que o enfraquecimento sindical ele vai trazer algum benefício ao setor econômico né e aqui eu posso tratar de uma palestra que eu fui dar na federação de indústrias há alguns anos né e simplesmente para vários empresários e eu senti que estavam tratando de enaltecer esse enfraquecimento sindical né tanto é que veio aquela medida provisória depois tratando a questão da contribuição e todos enaltecendo a tudo e de repente uma pessoa pediu a palavra e eu falei não pois não pode falar e quando ele começou a falar ele disse o seguinte ora pois todos estão enganados eu falei bom o senhor pode falar né eu sou empresário em Portugal eu vejo que a mentalidade do brasileiro é muito diferente da nossa do europeu nós queremos nós empresários queremos sindicatos fortes legítimos porque nós temos a confiança de negociar com esse sindicato ele tem a legitimidade porque hoje o que vai acontecer ele disse na época né o que vai acontecer no Brasil é o seguinte nós vamos ter a fragmentação então com quem os senhores irão negociar com A com B com C com D então na verdade o que nós devemos propor é na medida do possível o fortalecimento desse sindicato né não sei como mas o trabalho deve partir do próprio sindicato né e quando eu digo sindicato eu não digo sindicato apenas de trabalhadores não porque eu vejo muitos empresários dizendo que o sindicato do patronal não serve para nada né só serve para arrecadar dinheiro eu faço audiência de conciliação de sítio coletivo eu ouço muito isso né então eu acho que a questão do sindicato é uma questão importante mas também eu vejo que a questão da competência como vem sendo tratada agora eu converso com alguns advogados e eles estão tendo mesmo receio da reforma trabalhista né eles bom aonde eu vou ajuizar essa ação né porque a gente sabe o seguinte um conflito de competência leva quanto tempo a ser julgado né então um receio também que eles têm né e a doutora Noemi colocou um aspecto muito importante é uma bomba relógio isso uma hora vai explodir agora como discutimos agora anteriormente doutora Noemi falou muito bem eu pergunto quem vai desarmar essa bomba ou quem vai tratar dos efeitos da explosão dessa bomba né seremos nós porque pelo caminho que estamos vendo né infelizmente eles não querem que alguém desarme essa bomba ou se alguém vai desarmar essa bomba que não sejamos nós juízes do trabalho me parece que há uma uma pressão econômica muito forte né no sentido de alijar a justiça do trabalho de decisões importantíssimas no mercado do trabalho assim eu estou falando o que eu o que eu tenho a minha percepção né não estou não estou falando de nada concreto que eu sei que eu posso afirmar não a minha percepção é que há realmente uma pressão muito grande sobre os órgãos superiores da justiça STJ e o próprio STF no sentido de alijar a justiça do trabalho decisões importantíssimas do mercado do trabalho porque tudo bem nós temos relações novas de trabalho nós temos as plataformas mas não é possível que de 1940 até 1915 até 2015 não tenha havido mudança importante em relação ao trabalho e nós continuamos a decidi-las não é porque veio uma plataforma que isso vai mudar não é uma nova forma de trabalho porque não nos adaptarmos e julgar as relações relativas a essas plataformas porque eu digo sem dúvida estamos mais preparados para resolvê-las não digo aqui que há relação de emprego não ou que não há não estou dizendo isso eu estou dizendo que na minha percepção nós devemos apreciar essas questões que seja para julgar se há relação de emprego ou não que seja para julgar se há dano moral ou não que seja para julgar uma questão relativa como a doutora Noêmia falou de perda de uma chance enfim nós devemos estar preparados para julgar mas o que eu sinto é que não há a mínima vontade não digo de nós juízo do trabalho mas a mínima vontade dos setores do mercado que o mercado que virou um deus que ninguém conhece não sabe onde mora mas que é o mercado enfim é uma precaução válida do Totolomei eu acho que a Anamatra está atenta a isso sem dúvida está atenta a isso as Amatas também estão atentas a isso e me parece que é duro falar isso mas é aquela coisa que nós sabemos a Constituição não é o que está escrito é o que o Supremo diz que ela é me parece que hoje no Supremo há uma resistência muito grande às questões trabalhistas muito grande onde como a doutora Noêmia falou pressuposto misturado com mérito enfim tudo se dá um jeito de alijar esse trabalho de decisões importantes relacionadas ao contexto nacional enfim é um trabalho longo duro né mas estamos aí para isso né espero ter respondido ao doutor Tomé Doutor Marcelo ambos responderam muito bem e o que a gente verifica eu vou passar a pergunta do colega Eduardo mas só colocar duas questões rápidas é que a gente verifica que é uma interpretação política né mais até do que a jurídica e essa questão que o doutor Tolomei falou antes e que a doutora Noêmia também disse é essa questão desse desemprego estrutural que ele é anterior à pandemia né então tanto é que se cunhou um termo não é mais nem desempregado é desalentado então se ele é desalentado ele não é só um desempregado ele cansou de procurar o emprego cansando de procurar o emprego ele não é mais nem cliente da justiça do trabalho porque ele não tem mais nem um patrão um empregador que ele possa provocar essa jurisdição então é uma questão bem bem triste essa e o colega Eduardo que também é juiz aqui do nosso tribunal que foi nosso presidente da Amatra ele colocou o seguinte que os participantes do congresso internacional da Amatra em 2019 na Colômbia travaram um contato com uma realidade em que a competência previdenciária dos juízes trabalhistas é vista como algo natural houve até uma certa perplexidade dos juízes colombianos ao tomarem conhecimento da limitação de nossa competência neste aspecto qual a visão de vossa excelência acho que no caso então seria a doutora Noemi sobre a perspectiva de a matéria previdenciária que também doutor Marcelo pode responder passar a integrar a competência da justiça do trabalho no Brasil acho que isso vai ser ilusão mas então vamos pergunta para mim Eduardo pois não Noemi é minha querida desembagadora é você é a mediadora mais simpática de todos os tempos não é verdade acho que a gente tem que colocá-la para mediar todos os seminários existentes no planeta Fonte muito obrigada pela pergunta meu amigo você está me assistindo que coisa bacana é verdade quando nós estivemos na Colômbia eles trataram com absoluta naturalidade a ideia de que a competência da justiça laboral envolveria as questões previdenciárias como não afinal de contas é um direito social e você tem um campo especializado para lidar com o direito social e mais na Espanha também me lembro muito bem do Congresso Internacional em 2003 na Espanha quando nós fomos assistir algumas audiências nos julgados laborais e uma das audiências que eu estava assistindo que até demorou bem um bocado era uma confusão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade de um dispositivo de uma lei previdenciária da Espanha e ela só demorou porque o juiz estava pensando se ele tinha que suspender o processo ou não para provocar a corte constitucional espanhola né então digamos não é só Colômbia em outros países a questão previdenciária é uma questão social e ela se inclui dentro do conjunto desse conjunto no nosso caso veja é difícil seu ponto de vista político agora falando aqui como presidente da Anamatra pelo menos até 19 de maio é seu ponto de vista político é muito difícil simplesmente apresentar discutir uma proposta de emenda constitucional que explicitamente dê para a justiça ao trabalho toda a competência previdenciária nós enfrentaremos uma resistência se não da justiça como estadual não mas da justiça federal certamente boa parte da estrutura da justiça federal ampliada recentemente veio embalada pelos números das discussões previdenciárias essa é a verdade né os juizados especiais federais são embalados animados a energia deles vem das discussões previdenciárias todavia no campo previdenciário eu acredito que sem esses embates políticos ainda há espaço sim para no parlamento a gente discutir a competência da justiça ao trabalho principalmente no que a gente tem chamado de uma competência residual previdenciária né essa competência que envolve entre outras coisas a própria execução das sentenças que a gente proferir que reconhece vínculo de emprego que reconhece pagamento por fora aspectos previdenciários que nós simplesmente fomos perdendo né e é possível aliás já tem projeto tramitando já tem proposta de emenda constitucional com nota técnica da Ana Matra e que nesse ponto é possível articular dialogar institucionalmente com a magistratura federal mostrando que ali nós estaremos prestigiando a unidade de convicção né e portanto a segurança jurídica com aquela competência é um primeiro passo não é suficiente não não é suficiente mas poderia ser um primeiro passo sim para quem sabe a gente sonhar num futuro em que a justiça do trabalho seja completamente uma justiça da justiça social obrigada eu já está comigo eu agora vou passar vou fazer uma pergunta ao desembargador Marcelo depois eu tenho uma última pergunta da Luciana que já está no chat tá e é o seguinte a Noemi falou a Juíza Noemi falou da convulsão social que nós temos nós temos vários tipos de convulsões né nós estamos numa multiconvulsionamento e aí doutor Marcelo o senhor que corajosamente já foi presidente assumiu pela segunda vez num momento tão difícil me diga qual é o maior desafio de ser presidente de um tribunal em tempos tão caóticos pandêmicos multipandêmicos bom é eu vou responder a pergunta mas primeiro deixa eu falar um pouquinho da previdência porque é um assunto é porque não são só os juízes espanhóis colombianos que sentem perplexidade né qualquer pessoa de bom senso né sente perplexidade ao ver que nós não temos competência para para julgar essas questões previdenciárias né e aquele exemplo claro a pessoa vem discute o vínculo ganha o vínculo a justiça do trabalho declara o vínculo e ela tem que entrar com a ação na justiça federal para enfim são coisas realmente inimagináveis né e eu brinquei com o colega dizendo o seguinte olha seria bom a gente começar com uma competência das ações regressivas né da previdência em face das empresas é só a gente convencer o seguinte olha nós julgamos mais rápido nós somos mais competentes nós somos mais vigorosos enfim talvez esse seja um argumento que venha a começar essa discussão né de ampliação da competência era só para dizer isso mesmo que essa questão já está na minha cabeça há tempos né enfim voltando à pergunta é realmente doutora Vanda o mais difícil é compatibilizar a volta das atividades né presenciais com a segurança necessária a todos a todos envolvidos né magistrados servidores juridicionados é porque eu eu vejo da seguinte forma né e eu já falei isso com alguns colegas né audiência audiência e principalmente audiência presencial nós juízes de carreira temos isso ela é fundamental nós conhecemos as pessoas nós sabemos que a pessoa quer ter estar na frente do juiz nem que seja para dizer que ela não tem a razão mas ela quer estar na frente do juiz e nesse momento é muito difícil você negar a um trabalhador ao empregador né a esperança porque a audiência é a única coisa palpável que ela tem hoje quando se trata de justiça do trabalho né o processo já vai demorar a ser julgado enfim em tempos de pandemia as audiências demoram e você negar a audiência que é a esperança né pelo menos eu tive a minha audiência você negar isso é muito difícil então a nossa a nossa preocupação mais difícil é fazer esse retorno compatibilizar o retorno né de uma forma mais segura possível a todos e que dê o retorno a esperança àqueles que precisam a justiça do trabalho né e outro dia me perguntaram também Marcelo qual é o mais difícil na pandemia né o que você está sentindo mais difícil bom obviamente tirando o luto né as mortes que são inomináveis né enfim tirando isso o mais difícil para mim tem sido não poder reparar a expressão das pessoas não poder reparar o sorriso das pessoas a máscara tira isso né então eu queria retornar da mais da forma mais breve possível mas com toda a segurança né é esse o maior desafio hoje retornar para poder dar as pessoas que necessitam de trabalho ao menos ao menos a esperança é isso tá sem som do travando ah tá ok tem uma pergunta aqui da Luciana que ela colocou o seguinte a responsabilidade da magistratura em suas decisões resultará na garantia dos direitos das futuras gerações dos trabalhadores empregados e trabalhadores mutantes segundo novas modalidades de trabalho seria ideal a aplicação das convenções e normas internacionais decisões das cortes internacionais justi-cogêns corremos o risco de retrocesso social vindo de encontro acho que é vindo ao encontro do trabalho escravo res sem direitos então é em relação ela direcionou a ambos né e doutor Marcelo então como é cavaleiro né doutora Noemi a senhora é a nossa queridíssima convidada e aproveito e peço desculpas a Luciana que eu falei Luciana o que é CV CV ela falou que são as convenções internacionais ok bem obrigada Luciana pela pergunta e aí começando de trás para frente quando a gente lida com direitos fundamentais e o campo trabalhista não é diferente nós sempre corremos o risco do retrocesso não existe assim uma história ascendente evolutiva né eu costumo às vezes dizer até para os meus alunos que a gente não está ficando melhor com o tempo né não existe essa trajetória ascendente evolutiva tudo é espaço de luta o direito é espaço de luta né o direito é lutado então a gente sempre corre o risco do retrocesso mas uma coisa importante é que o direito do trabalho até diferente de outros anos do direito ele sempre nasceu de uma perspectiva do diálogo internacional o Brasil é membro da organização internacional do trabalho desde a sua criação em 1919 por que isso por que essa internacionalização sempre esteve presente no direito do trabalho porque a gente sabe que o trabalho embora seja de reprodução nacional a economia é de reprodução mundial então como lidar com o fenômeno de reprodução mundial a partir apenas de normas nacionais esse enigma o direito do trabalho desde o século passado eu diria desde todo o século 20 resolvia esse enigma com esse diálogo com as normas internacionais com as cortes internacionais e aí eu quero dizer uma coisa específica é a reforma trabalhista de 2017 julho de 2017 em agosto de 2017 a corte interamericana de direitos humanos julgou aquele caso do peru aquele caso lagos del campo versus peru em agosto de 2017 justamente fazendo o que naquele momento algo que era inédito uma causa trabalhista né veja a corte a convenção lida com com tanta assassinato de pessoas né excesso na atividade policial enfim e vejam um caso trabalhista chega ao mérito da corte e ela reconhece que os direitos de conteúdo econômico social trabalhista são direitos humanos que podem ser violados então olhar para esses precedentes das cortes é voltar abre aspas a nossa origem ou seja de um direito do trabalho que se conecta com o direito internacional do trabalho sempre foi fundamental né eu sei que o Brasil não tem uma tradição suficiente na nossa jurisdição de incorporação da linguagem das normas internacionais mas eu acredito que esse é um curso que precisa ser corrigido nós precisamos corrigir para que tenhamos sim a incorporação da linguagem das normas internacionais do trabalho no modo como nós enxergamos os problemas e as soluções jurisdicionais para as demandas trabalhistas de maneira que eu efetivamente concordo com as premissas da pergunta Marcelo alguma colocação que já estamos nos encaminhando para o final sonda Marcelo perdão eu concordo com tudo que foi da pergunta e da resposta só lembrando como a doutora Noema falou as convenções sempre estiveram à nossa disposição essas convenções internacionais essas decisões internacionais sempre estiveram à disposição e por que elas vem sendo trazendo a baila em razão da própria reforma em razão de escamoteação de direitos em razão da luta como a doutora Noema falou o direito decorre de luta direito de trabalho decorre de luta literalmente então são anos anos e muitos anos de luta para serem terminados em uma canetada em uma reforma trabalhista que foi discutida em seis meses a reforma do processo civil demorou 14 anos a reforma do código civil demorou 12 anos e a reforma trabalhista demorou seis meses então isso que me preocupa porque a ebulição social essa bomba relógio ela vai em um momento vai ocorrer né e tomara que sejamos nós que estejamos prontos a desarmar essa bomba relógio ou na pior das hipóteses tratar dos efeitos da explosão dessa bomba relógio porque nós eu não tenho dúvida somos os mais preparados para isso então é um momento realmente de muita reflexão né enfim as associações estão aí para isso são são pessoas super hiper habilitadas e preparadas para isso em todos os níveis e nós também devemos dar nossa contribuição então e desde já me coloco à disposição né tanto da doutora Noêmia como do do Coluce próximo presidente bom já são 21h11 nós iríamos terminar as 21h mas foi uma delícia esse bate-papo nós até continuaremos mais porque muito bom a juíza Noêmia quando vier aqui na presencial nós levaremos para comer uma muqueca com muito coentro gostando ou não de coentro é gostoso e quero agradecer muito a sua participação como só confirmou que a minha apresentação inicial da competência da clareza do comprometimento com nossa justiça tanto do ponto de vista da existência física como da existência principiológica ontológica né que também é fundamental não adianta nós estarmos termos o nosso emprego mas estarmos esvaziados na razão de ser né que é fundamental que é o que dá sentido então a gente vê esse compromisso isso é muito bom quero agradecer ao querido Marcelo meu colega do passado né do presente do futuro Hélio Mário passado presente e o futuro Rosalie que fez esse vídeo lindo gostoso que anima o coração em momentos difíceis o pessoal que está por trás Felipe Pedrini todo mundo aqueles que perguntaram Luciana Eduardo Tolomei e todos que assistiram muito obrigada boa noite para todos nós e contaremos mais vezes com essa presença maravilhosa da Noêmia com certeza tá certo obrigada saindo da sala gente e aí Obrigado.